Boa noite pessoal, eu estou aqui com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês os filhotes da minha lagosta como vocês podem ver aqui no aquário, houve algumas mudanças né, eu tirei as túmulas artificiais desci ele com essa paisagem aberta né, deixei a grama no filtro ainda desse jeito como vocês podem ver, está ali o filtro de VVC, caseiro né, bem tranquilo para fazer e bem eficiente deixei esses troncos aqui né, na verdade esses galhos de guabeira né, ali o galho está assim boiando porque ele não encharcou de água o suficiente, então eu vou deixar ela assim por um tempinho até ela afundar aqueles alhos já estão no fundo do aquário né, ficou bem de boa assim também né, paisagem aberta valoriza bastante a coloração dessas pedras aqui ó, bem legal e os peixes né, só que eu deixei assim o aquário não necessariamente para mostrar as pedras né, e os peixes, mas sim porque eu vou colocar uma forma diferente né, eu vou colocar peixe king nesse aquário aqui, então eu vou ter que tirar esses peixes daí né, tirar alguns deles né, e vou ver como que eu posso fazer para colocar os peixes king, é, e bom, mas voltando ao assunto do vídeo né o assunto do vídeo é mostrar os filhotes da lagosta, e como vocês sabem, nesse aquário eu tenho duas lagostas né, tem essa aqui que vai ficar nesse aquário aqui, que vai ficar nesse aquário aqui embaixo né, esse aquário aqui eu já tirei lá muito tempo só que ele estava seco né, eu resolvi encher para colocar essas lagostas né, é, esse aqui é a lagosta, a segunda lagosta, que estava nesse aquário aqui o que foi que eu fiz, eu vou colocar aqui embaixo né, e quando eu fui comprar essa lagosta, eu percebi que uma é grande né, bem grande e a outra é menor, aí eu pensei assim, talvez a maior seja o macho e a menor a fêmea né, aí então eu comprei as duas aí, depois que elas se reproduziram, que vocês vão ver daqui a pouco os filhotes, é, eu descobri que era uma fêmea macho né esses filhotes eu só consegui ver, é, quando eu estava tirando as plantas desse aquário né, aí eu acredito eu que alguns devem ter morrido os peixes comer né, porque não tem muitos, deve ter uns 5, 5 ou 6 né, e eles costumam ficar embaixo daquela pedra de branca com aquelas plantas vermelhas tá, é, como eles são muito pequenos, é difícil a pessoa ver por isso que eu demorei tanto para ver os filhotes né, porque eles são bem pequenos né, para poder vê-los tem que chegar bem perto do aquário, não dá para ver não, tá, mas eu consegui gravar e vou mostrar para vocês já já, aí vocês vão ver os filhotes, é, essas lagostas, elas dão muitos filhotes né, só que como eu falei para vocês alguns devem ter morrido né, os peixes devem ter comido algum ou outro, aí ficou, ficou um pouquinho filhotes né vai ser bem interessante porque assim, eu não imaginava que essas lagostas iam se reproduzir no aquário e quando, é, os peixes, lagostas, qualquer animal que tem no seu aquário se reproduz, isso quer dizer que provavelmente o aquário está bem, e como vocês podem ver, a água está bem cristalina né, bem limpa né, e o filtro está funcionando perfeitamente né, em relação à oxigenação, está de boa também, dá para oxigenar bem, tá, e o outro aquário, mesma coisa né, que tem aqui de piso que eu coloquei aqui, está funcionando muito bem né, conseguindo, é, fazer uma boa oxigenação da água né, e, eu deixei mais ou menos assim, rapaz, a organizar, ou melhor, a organização das coisas nessa parte do aquário né, as plantas artificiais ficaram ali, tem ali, é, o, uma pedra caseira que eu fiz né, e ficou assim, tá, como essa base, ela é de metal, ela é bem forte e aguenta, esse aquário, e o aquário de cima, até porque, essa abertura aqui embaixo, foi feita com o objetivo de, a pessoa, se quiser colocar um filtro Samp, né, que é um aquário, com as camadas, ou não, com os níveis de filtragem, já começou a filtrar a água do aquário né, mas como eu tenho a filtragem eficiente, com aquele filtro ali, o, filtro de PVC, não preciso colocar um Samp, porque dá conta da filtragem do aquário, esse filtro, tá, Então, vamos ver os filhotes da, da lagosta E aí 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 Bom gente, como vocês puderam ver, os filhotes são bem pequenos né, quase que não dá pra ver eles na câmera, são muito pequenos mesmo e eu não sei quanto tempo demora pra ver, eles crescerem um pouco tá, acredito eu que eles devem ter nascido há pouco tempo né, porque são bem pequenos e eu faz, faz poucos dias que eu vi, tá faz uns dois dias é um dia né que eu vi esse filhotes no aquário né então não sei quanto tempo vai demorar para eles crescerem eu sei que eu vou deixar eles aqui no aquário vou colocar eles nesse aquário de baixo para que eles para ver se eles crescem e se desenvolvem né mas não chegou para ele também se eu ficar com os filhotes ou não se eu vou deixar eles crescer mas eu vou ver né que a minha ideia não é reproduzir os peixes lagostas né é porque se reproduzir é ficar filhotes assim né daqui a pouco eu vou ter uns uma multidão né de lagostas e de peixes aí não vai dar certo deixar no aquário né então eu vou ver ainda que eu vou fazer isso aí tá bom gente mas foi o vídeo de hoje né foi um vídeo que eu mostrei os filhotes da lagosta né nunca tinha acontecido isso aí no aquário lagosta e os filhotes né então eu decidi compartilhar com vocês né esse vídeo para vocês verem que é possível reproduzir ela gosta no aquário tá se eu com a e sem intenção de reproduzir conseguir imagina que não tem intenção né claro que você deve deve ter o macho tem uma fêmea uma é para poder reproduzir é mas Deus é isso aí gente tem os filhotes e até o próximo vídeo obrigado para a atenção de todos e fui